Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim Então gente, hoje eu venho com mais um videozinho pra vocês E o vídeo de hoje é um vídeo muito pedido aqui por vocês Que é faxina no nosso quarto novo, gente, no nosso cantinho E eu vou gravar pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem, não esqueçam de deixar o likezinho de vocês aí que é muito importante Se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito E vamos pro vídeo O quarto tá uma pequena baguncinha, tá bom? Então eu vou gravar pra vocês, vou tirar o pó de tudo aqui, vou lavar o banheiro Não vou trocar roupa de cama, porque roupa de cama eu troquei faz um dia, dois dias, eu acho Tá limpa, não vou trocar hoje E é isso, gente, vamos lá, né? Primeiro eu vou mostrar pra vocês como que está aqui Pra depois vocês verem o resultado, né? Então vamos lá Ó gente, vou mostrar pra vocês como que tá aqui Não reparem a bagunça, tá gente? Eu estou com agonia dessa bagunça É pra ter arrumado faz tempo Eu gosto de arrumar assim que acordo Só que como meu tripé tava quebrado Aí meu marido foi arrumar, então eu fui esperar ele arrumar pra poder gravar pra vocês Entendeu? Eu deixei de jeito que tava Então a cama tá assim, ó O Arthur tirando a roupa de cama A cama, gente, a cama do Arthur tá sem aquela capinha de baixo Porque eu não tenho, tenho que comprar Só tenho as capas de cima, sabe? Então depois eu vou ter que comprar uma, umas duas pelo menos A nossa cama tá assim, ó Olha isso, gente Sujeira de bolacha aqui que o Arthur tava comendo aqui em cima Então eu tenho que tirar todo esse pó de cima Nessa bolacha, né? Arrumar, limpar Ali é um poninho de limpar Ali é um top que eu tenho que guardar Vou passar um poninho aqui por fora Aqui é onde se concentra mais bagunça, né? Que tem salgadinho aqui Tem a garrafinha térmica do Arthur Que eu uso na... Eu deixo com água quente pra de manhã Eu já fazia o leite dele Que é a água que ele tava bebendo Pente, tampa de uma madeira Aqui tá uma baguncinha, né? Ah, gente, eu comprei esse potinho, ó E coloco ele aqui pra guardar biscoitinho, sabe? Pra gente quiser comer alguma coisinha, tem Então coloquei Isso aqui, gente, sempre fica arrumadinho Mas o Arthur vai e pega essas bolsas e joga tudo no chão, ó A cadeira tá aqui com essa blusa em cima Tem que tirar Aí vou varrer o chão e passar um pano Ó, e o Arthur aqui, ó Tirando roupa de sacão, ó Aí aqui, gente, ó Tem uma mudancinha que vocês ainda não viram Que é minha cortina, gente Tá tão fofinho É porque agora eu abri ela pra Pra poder limpar aqui, né? Mas ela pega a parede inteira Daqui a pouco vocês vão ver Quando tiver tudo prontinho Ela é grandona, vai até o chão Até ali o rodapé E eu tô apaixonada por ela, gente Uma cortina dessa Se a gente fosse comprar Ia ser uns 300 reais por aí, gente E a gente pagou super baratinho Porque foi minha cunhada que fez Então a gente comprou o tecido Comprou os negocinhos As argolas E aí fez É o tutu? Aí aqui o ventilador Arthur jogou a toalha limpinha no chão Né, seu Arthur? O banheiro tá assim, gente, ó Coloca O papel higiênico tá ali, gente Porque não tem onde colocar ainda Aí eu vou tirar esse lixinho Arrumar isso ali Ali tá molhada Porque ainda não tá com cerâmica, gente Mas se Deus quiser Semana que vem O banheiro já vai tá pronto Em nome de Jesus Aí aqui tá assim, ó E o chão, gente Foca Sempre fica caindo umas areinhas, gente Por causa que a parede é assim, né Então sempre fica caindo areinha Mas eu sempre fico limpando o tempo todo E é isso, gente Essa é a visão geral aqui da bagunça Eu ali, ó Então vamos lá arrumar essa baguncinha Né, Arthur? Não, isso aqui é a sacola Pra mãe trocar o lixo Tá bom? É Meus amores Vou começar aqui Por esse cantinho aqui, ó Porque tem muita bagunça aqui, ó Tem até papel de chocolate aqui Que a mamãe ele comeu e deixou Caderno É Número de celular De ser de quem Não sei o que Então vamos desenpolhar Tudo isso aqui, né Gente, como eu tô sem produto tipo verde Pra limpar aqui Eu só dei uma umedecida aqui no pano E vou passar Só pra tirar o pozinho mesmo, tá bom? Deixa eu dar choque É isso Tchau 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 Prontinho, gente Já dei uma limpada nesse cantinho Só nesse cantinho, né Já falta limpar esse lado aqui E, gente, o protetor solar do Arthur Tava aberto Olha isso Derramou praticamente todo E aí agora eu vou arrumar essa parte de baixo Arrumar o resto E vou parar de falar Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, né Então vamos lá Tchau Tchau Gente, eu tô limpando com o mesmo paninho, tá Só que eu tô limpando, lavando Torcendo e limpando de novo Com os outros lugares, tá bom Pra vocês não acharem que eu tô limpando Com o mesmo pano Sem lavar ele, né Claro Tem que lavar Senão não adianta, né Então é isso Vou lá dar uma lavada de neve de novo E já volto continuando um vídeo pra vocês Tchau Tchau Meus amores Já limpei todo o quarto E organizei, ó Minhas camas Peraí, foca Arrumei a cama do Arthur Isso aqui é um tapetinho limpo Que eu vou colocar ali na porta Porque o resto eu botei pra lavar A toalha eu tinha dobrado Arthur já está querendo bagunçar, né Ó, aqui tá tudo limpinho Tirei pó de tudo aqui Aqui também Ó Tá tudo limpinho Aí agora, gente Já varrei O guarda-roupa eu não vou arrumar por dentro, gente Eu vou deixar pra arrumar em outro vídeo, tá bom Não sei se eu vou gravar pra vocês, não Mas eu vou arrumar hoje, não E... Ó, agora eu vou só passar um sequito aqui no chão E é isso, gente Aí o banheiro eu vou Vou limpar ele só depois do almoço, tá bom Porque já são quase meio dia Então eu só vou passar um sequito aqui rapidinho E vou Dar almoço pro Arthur Dar banho Botar pra dormir Aí depois eu lavo o banheiro E eu lavo pra vocês Então vamos lá passar um sequito O Arthur tá Era pra tá limpando, amor Não é pra ficar passando no corpo Limpa a porta, limpa Então é isso, gente Vamos lá O produtinho que eu vou usar pra limpar aqui o chão É esse aqui É o primeiro produtinho aqui Do quarto novo, né Que é esse azulinho aqui, ó Tá vendo? Muito cheiroso, gente Muito cheiroso mesmo Ó Ele é de... Acho que é de lavanda, gente Não tem falando aqui, né Não sei onde que tem Mas eu acho que é de lavanda E vou usar o meu queridinho sequito Que tá até aqui, ó E é isso, gente Ele vem amarelinho, essa esponjinha do sequito Só que quando você coloca produto nele Tipo água sanitária, produto assim Ele fica branco Então ele tá branco agora E aí eu limpo a casa toda Depois eu colo um pouquinho de candida na água E deixo lá um pouquinho Pra ele ficar branquinho de novo Seco ele e guardo Então vamos lá limpar, né Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Gente, olha isso Olha como ficou essa cortina Que coisa mais linda Ó A gente colocou ontem E eu amei, gente Tô apaixonada por esse cantinho aqui, ó O quarto fica super escurinho Ó Pronto, gente O quarto tá finalizado Agora eu vou banhar o Arthur, dar almoço Botar pra dormir ele E aí quando for mais tarde Eu volto pra gravar pra vocês Arrumar o limpo no banheiro, tá bom? Então até mais tarde Meus amores Arthurzinho já dormiu Eu banhei ele de almoço Botei pra dormir Não Eu banhei Eu dei almoço Banhei Deu uma mamadaria de mingau Porque ele ainda queria mingau Botei pra dormir Aí eu botei ele pra dormir na rede E depois coloquei ele na cama Deixa eu mostrar pra vocês Olha aí, ó Agora eu vou fazer o quê? Lavar o banheiro Só que aqui é muito simples Porque não tem pia Não tem A parede ainda tá sem cerâmica Então Vai ser super simples Só vou lavar o vaso E o chão A lixeira eu não vou lavar Porque eu lavei ontem Então só vou trocar o lixinho Não tem nem lugar pra pôr papel higiênico, gente Tá? Ouço Então Já tem um monte de roupa suja aqui Pra lavar de novo Na verdade nem roupa É toalha e roupa de cama E Aí o balde tá cheio Tem um monte de roupa no varal Mas não posso lavar Porque não tem onde colocar, sabe? Porque minha sogra lavou um monte de roupa Da filha dela e tal A sogra vai embora, né? Então É isso, gente Vou parar de falar E vou Botar vocês num cantinho aqui Pra não poder gravar Coloquei vocês aqui em cima Do balde de roupa suja Agora, gente Vou começar a tirar Nessas coisas aqui, ó Que tá aqui dentro, né? Tchau 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 Se inscreva no canal 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 E ontem gente Eu comprei esse aqui Eu nunca tinha visto E até postei lá no Instagram Se você não me segue Segue lá É vida de casada e mãe O nome do meu Instagram eu mudei Antes era Luana Youtube Aí eu mudei pra esse Tá bom E aí eu comprei esse shampoozinho pra não testar Vou testar ali hoje Esse aqui é o shampoo condicionado do Arthur Então tá assim E é isso meus amores E é isso meus amores banheiro limpinho Vou até tirar uma foto aqui Pra mim usar Pronto Então é isso meus amores Então é isso meus amores Esse é o vídeo de hoje Em dia não No dia que eu postar esse no outro dia não vai ter E no outro vai ter Vocês entenderam né E me sigam lá no Instagram Gente que todo dia eu posto Muita coisinha legal lá Que eu até mudei o nome do meu Instagram Que eu tava falando pra vocês agora há pouco né Que agora o nome é Mãe Não Vida de casada e mãe É o nome do meu Instagram Tem uma fotinha na capa dele e o Arthurzinho E é isso meus amores Até os próximos vídeos tá Tchau Beijo